70 milhões em todo o mundo, cerca de 2 milhões no Brasil. Desde a primeira infância, os autistas têm graus variados de dificuldades. Isolados no próprio mundo, eles precisam de atenção especializada. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento e melhores as perspectivas de vida para os autistas e suas famílias. Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, especialistas reclamaram do decreto que regulamentou a lei. Hoje, o acompanhamento de saúde do autista é realizado pelo CAPS, mesmo local onde são atendidas as pessoas que demandam atenção em saúde mental, alcoólatras e usuários de drogas. O autista precisa do centro especializado, é uma clínica escola, um local específico com equipe multidisciplinar, um local que ele vai ser respeitado, que o direito dele vai ser respeitado, um local onde nós vamos ter psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonos, terapeuta ocupacional, professor de educação física, o que ele precisar. Nós não mediremos esforços para que a sua regulamentação seja adequada, seja utilizando medidas judiciais cabíveis, seja pleiteando a expedição de um novo decreto do Poder Executivo. Legenda por Sônia Ruberti